Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 2 de junho de 2022, uma quinta-feira, quinto galera! E nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do mercado, comentar sobre a situação do gráfico do Bitcoin, comentar também sobre a situação aí das bolsas norte-americanas que tanto influenciam o Bitcoin, o mercado de criptomoedas, comentar sobre o que esses indicadores estão mostrando e o que a gente pode esperar para amanhã. Afinal, tem algo extremamente importante que será divulgado amanhã e que pode impactar e até mesmo mudar a direção tanto das bolsas americanas e, consequentemente, dos mercados de criptomoedas. Então, pessoal, sem mais enrolação, eu só gostaria de pedir, encarecidamente, que se você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho também aí embaixo e se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, não custa nada, mas faz toda a diferença aqui para o canal, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, o que está acontecendo aqui hoje? Bem, pessoal, o Bitcoin hoje está subindo em torno de 2,5% e quem que subiu em torno de 2,5% hoje? Em torno de 2%, isso mesmo, o nosso queridinho índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, o SP500 subiu em torno de 2% hoje e o SP500 também está acompanhando ele, tá, pessoal? A gente consegue ver aqui que a correlação voltou a ficar extremamente alta, tá? Então, pessoal, vamos falar aí do gráfico, né, do Bitcoin. O que a gente vê no gráfico do Bitcoin? Para mim, gráfico do Bitcoin não tem muito o que falar, não mudou nada nos últimos dias, tá? E na minha visão, pessoal, o Bitcoin, pelo menos o que eu entendo aqui do gráfico do Bitcoin nesse momento é o Bitcoin está andando de lado nessa região entre 32 mil e 28 mil dólares, tá? Ele vai ali perto dos 28, volta para os 32, vai ali perto dos 32, volta para o 28 e fica nessa. Está aí até o momento, graficamente, pelo menos, não há nenhum padrão gráfico aqui no gráfico diário do Bitcoin indicando que ele vai quebrar essa lateralização, essa região em que ele está ficando entre 32 e 28, não está nada indicando que ele vai sair dela. Se a gente descer aqui para o gráfico de 4 horas, pessoal, também nenhum padrão gráfico indicando nada. Se a gente descer para o gráfico de 1 hora aqui, também nenhum padrão gráfico indicando nada, tá? Então, meus caros, o que a gente consegue ver nesse gráfico é lateralização, mercado estagnado, sem muita direção. E, pessoal, uma dica, mercado em lateralização normalmente é o pior tipo de mercado para você fazer trade se você opera estratégia de tendências, tá? O que é estratégia de tendências? São estratégias que buscam grandes movimentos, tá? Se você está buscando grandes movimentos com o Bitcoin nesse momento, toma cuidado, porque fica atento e toma cuidado, porque isso aqui é um verdadeiro, vamos dizer assim, um funil de dinheiro, tá? Um lugar onde muitas pessoas perdem dinheiro é nas lateralizações. Então, tomem bastante cuidado com isso, beleza? Bem, pessoal, por que o SP500 está subindo? O que está acontecendo com as bolsas americanas? O que aconteceu? Os dados que vieram hoje impactaram positivamente ou negativamente? Qual leitura o mercado pode fazer deles? É disso que a gente vai falar. Tem muitos dados extremamente importantes. E, pessoal, está me chamando a atenção uma coisa, tá? A economia dos Estados Unidos está forte. Os dados macroeconômicos estão demonstrando força por lá. Bem, pessoal, hoje às 9h15 da manhã foi divulgada a variação de empregos ADP relativa ao mês de maio. Esse dado veio abaixo do esperado, mas para mim ele não era o mais importante. O mais importante foi o que foi divulgado às 9h30 da manhã, o pedido iniciais por seguro-desemprego. E o que aconteceu, pessoal? Pedidos iniciais por seguro-desemprego veio abaixo do esperado. A projeção era de 210 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego e veio 200 mil, tá? Ou seja, veio menos pedidos de seguro-desemprego do que esperado. O que isso mostra? Isso mostra que a economia dos Estados Unidos está extremamente aquecida, que o mercado de trabalho está extremamente pressionado e que menos pessoas precisaram do seguro-desemprego do que o mercado esperava, tá? Ah, Tainan, mas isso é bom ou não? Se a economia dos Estados Unidos está boa, isso é bom, isso era para fazer as bolsas subirem e, infelizmente, eu digo para vocês que não. Por que não é bom, pessoal? Porque quando as bolsas dos Estados Unidos estão... Quando a economia dos Estados Unidos está muito aquecida, o mercado de trabalho está com nível de desemprego baixo, isso dá margem para o Banco Central norte-americano pegar pesado na política monetária lá nos Estados Unidos nas próximas reuniões, tá? E uma dirigente do Banco Central dos Estados Unidos hoje falou que o mercado estava esperando que talvez o Fed diminuísse o ritmo e talvez em setembro ele até parasse pela possibilidade de uma recessão, porque com o lockdown na China, as exportações dos Estados Unidos caíram e alguns dados macroeconômicos começaram a mostrar que a economia norte-americana estava perdendo tração. Mas essa dirigente, muitos dirigentes do Banco Central norte-americano estão reforçando que não, tá? Que eles vão subir os juros enquanto for necessário para a inflação parar. Enquanto a inflação não mostrar que está caindo, que está cedendo, que está convergindo para a meta do Banco Central dos Estados Unidos, eles vão subir os juros e, consequentemente, isso é ruim para os mercados, tá, pessoal? Outro dado que veio hoje ao meio-dia e é extremamente importante, pessoal, esse daqui, estoque de petróleo, tá? O que esse estoque de petróleo bruto que veio ao meio-dia mostrou, pessoal? O mercado estava esperando que a diminuição nos estoques de petróleo dos Estados Unidos fosse de 1,3 milhões, tá? 1,3 milhão e 350 mil barris e veio mais de 5 milhões na diminuição do estoque de petróleo dos Estados Unidos. Tainan, o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bem, isso não vai afetar o Bitcoin amanhã, tá? Mas é algo extremamente preocupante, pessoal, porque o petróleo vem subindo sem parar nos últimos tempos, tá? E o petróleo subindo sem parar, pessoal, ele tende a pressionar ainda mais a inflação, tá? Então, assim, vamos dizer assim, se a gente tem uma inflação que ela não para, que ela está dando a perspectiva para o mercado de que talvez o FED tenha que apertar a política monetária, isso é terrível, pessoal, porque o petróleo subindo, ele tende a piorar esse efeito da inflação e fazer com que a única alternativa seja que o FED suba os juros, tá? E, pessoal, se a gente olhar aqui, né, a gente vê por que que esse estoque de petróleo está diminuindo, o que que está acontecendo? O governo dos Estados Unidos, ele está vendendo o petróleo que ele comprou, que ele tem no estoque dele para tentar diminuir o preço do petróleo. O governo dos Estados Unidos e de diversos outros países. Tainan, mas isso está adiantando? Pois é, pessoal. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que não, isso não está adiantando porque hoje o petróleo está subindo quase 2%. E, aliás, nos últimos dias o petróleo vem subindo sem parar, pessoal. Tainan, mas por que que o petróleo está subindo tanto? Bem, pessoal, tem dois motivos, tá? O primeiro é a chegada do verão nos Estados Unidos. Geralmente, no verão norte-americano, os norte-americanos viajam mais, consomem mais petróleo, os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo e de energia do mundo, tá? Então, o maior consumidor está comprando mais. Segundo motivo, pessoal, a União Europeia aprovou esses dias algumas sanções a mais contra a exportação de petróleo russo. E isso faz com que seja um fornecedor a menos no mercado de petróleo do mundo. Menos petróleo sendo vendido. Ou seja, você tem o maior comprador aumentando a demanda e você tem o maior fornecedor diminuindo. E a China voltando do lockdown e das quarentenas, dos períodos de isolamento social que aconteceram na China nos últimos tempos em função da pandemia de Covid, que começou a ter alguns aumentos por lá, tá? Então, meus caros, demanda por petróleo aumentando, oferta diminuindo. A gente tem isso daqui que a gente está vendo, tá? Preço do petróleo subindo. E, pessoal, é lógico que a gente não pode tomar o gráfico como uma verdade única. Mas o que a gente vê aqui, pessoal? Pelo menos eu estou vendo aqui no gráfico do petróleo, tá? Eu vejo um triângulo simétrico, né? Ou flâmula com alvo acima de 200 dólares, pessoal. Agora o petróleo está em torno de 120 dólares, 118, tá? Se acontecer do petróleo for a 200 dólares, imaginem, meus amigos, a gasolina dobrando de preço, o diesel dobrando de preço. Isso gera milhares de problemas. Isso aumenta o custo de produção de quase todos os produtos, a maioria dos alimentos que a gente consome. Eles são produzidos por tratores, máquinas movidas a diesel, são transportados. Quase tudo que nós consumimos é transportado por veículos movidos a diesel, tá? A petróleo. Então, meus caros, infelizmente, petróleo subindo é sinal de encarecimento de energia, encarecimento de energia é inflação, é aumento de preços, é as pessoas ficando mais pobres porque o dinheiro delas compra cada vez mais. Eu acredito que todos aqui já perceberam que nos últimos tempos a gente vai no supermercado e você vai com 100 reais, 200 reais, você não faz uma compra por um mês com 200 reais. Eu, pelo menos, não consigo uma compra por um mês, tá? Então, assim, isso aí tudo é consequência principalmente da inflação que muitas vezes é consequência do aumento, do encarecimento da energia que a gente está vendo, presenciando nesse momento, beleza? Tainan, e para amanhã, o que a gente tem? Amanhã, pessoal, às 9h30 da manhã, a gente vai ter um dado extremamente importante que vai ser o relatório de empregos não agrícolas, o payroll relativo ao mês de maio. Ele vai sair amanhã às 9h30 da manhã. Tainan, mas por que esse indicador é tão importante, tá? Bem, pessoal, como eu venho dizendo para vocês, mercado de trabalho, ele é um sintoma aí da inflação e de como o Fed vai agir, tá? Geralmente, quando o desemprego está muito alto, a economia está em uma recessão, o que o Fed faz? Ele abaixa as taxas de juros e ele injeta estímulos nas economias, na economia do banco, na economia americana, para tentar fazer, diminuir o nível de desemprego e aumentar a atividade econômica. Geralmente, quando ele faz isso, ele coloca mais dinheiro no mercado, ele aumenta a liquidez e faz com que as bolsas subam, inclusive as criptomoedas, tá? Mas, infelizmente, se esses dados aí do payroll vierem amanhã mostrando que o desemprego está cada vez menor nos Estados Unidos, que as pessoas estão encontrando emprego muito facilmente, tá? Que praticamente os empregadores não estão conseguindo encontrar mão de obra, isso pode ser complicado, viu, pessoal? Amanhã vem também, às 11h da manhã, o PMI de produtos não manufaturados lá nos Estados Unidos relativo ao mês de maio, tá? Então, às 9h30 da manhã, pessoal, a gente vai ter um dado extremamente importante e que pode gerar volatilidade. Volatilidade não quer dizer que o mercado vai cair, viu, pessoal? Nem que ele vai subir. Geralmente, quer dizer que ele pode fazer movimentos ali inesperados, porque a gente não sabe, pessoal, o que vai vir, tá? Ninguém sabe o que vai vir, e muito menos como o mercado vai interpretar esses dados que vão vir, tá? Alguns dias atrás, o mercado veio com... O mercado começou a interpretar, por exemplo, esses indicadores da economia dos Estados Unidos mostrando sinais de recessão como bons. Ah, Tainan, mas por quê? Porque é simples, tá? Se eles estão bons, quer dizer que o Fed não vai poder apertar a política monetária tanto. E, pessoal, quando que isso aconteceu em 2018, tá? Em 2018, o Banco Central Norte-Americano estava ali tentando apertar a política monetária, mas chegou ali por volta de setembro, outubro, novembro, final de 2018, ele viu que não daria pra ele apertar mais, porque ele poderia causar uma recessão. Então, essa era a esperança dos mercados, mas, infelizmente, pros mercados, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está extremamente baixa, está mais aí do que a gente vê em alguns livros de economia como pleno emprego, e isso aí pode impactar muito o mercado, as bolsas americanas e, consequentemente, o nosso mercado de criptomoedas. Então, pessoal, por isso eu sigo aquela estratégia, eu estou exposto ao mercado de criptomoedas, comprei 10% ali em 30 mil dólares, quando o Bitcoin bateu 30 mil, comprei 1% de Cardano, porque esse mês a gente vai ter um fork, que pode impactar o preço da Cardano positivamente, mas eu sei que, como eu sei que é extremamente perigoso nesse momento, que a gente pode ver o mercado voltando a precificar um aperto monetário maior do que o que era esperado nos últimos dias, eu, particularmente, fiz essa exposição pequena, comprei só 10% e 1%, é pouco pra uma carteira de criptomoedas, mas é muito ou, pelo menos, é razoável considerando o cenário extremamente incerto, tal como estamos vivendo, e com dados que estão surpreendendo cada vez mais, viu, pessoal? No final do ano passado, lembrem-se, as pessoas, o mercado esperava, e duas, três altas de juros em 2022, agora a gente já está aí, indo pra segunda, pra terceira alta, né? Teve uma em março, outra em maio, agora em junho, provavelmente vai subir meio, e na próxima reunião, provavelmente vai subir meio, tá? Então, meus caros, era esperado duas, três altas, já estamos aí quase indo pra quatro altas, e a perspectiva agora é que pare de subir a taxa de juros nos Estados Unidos lá para o meio de 2022, tá? Então, meus caros, a gente não sabe até quando vai acontecer esse aumento, esse aperto monetário, e, pessoal, por isso que eu não estou tentando achar o fundo do Bitcoin nesse momento, tá? Tentar achar fundo num contexto em que o mercado, ele pode voltar a precificar algo ruim, é complicado. Ah, tá, Inã, mas então por que você comprou se você acha que pode voltar a precificar algo ruim? Como eu disse pra vocês nos últimos dias, pessoal, os mercados aí, principalmente, bolsas americanas e também o mercado de criptomoedas estão com indicadores de sentimento mostrando medo extremo. O que isso significa? Se as pessoas estão em medo extremo, isso indica que a maior parte das pessoas que queriam jogar a toalha, já jogaram a toalha, já venderam, e estão líquidas, tá? Então, quando o mercado está todo líquido, está todo mundo com dinheiro na mão e vem uma notícia boa, qualquer pouquinho que essas pessoas compram pode fazer o mercado subir muito, como aconteceu ali no final de março, tá? Então, meus caros, o cenário, ele não mudou, a gente continua um cenário macroeconômico muito difícil pra criptomoedas, mas, se a gente tiver uma trégua, uma surpresa positiva no mês de junho, como a gente teve ali no final de março, pode ser que a gente veja o Bitcoin subindo e algumas moedas que estão na hype, como é o caso da Cardano também. Beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!